Também queremos registrar a presença do nosso etiano jornalista, que é o Edgar, que está, o Edgar da Silva, que está coordenando o programa da Rádio Osório, a qual o Rancho Minuano foi mencionado e teve participantes na sexta-feira passada. Uma salva de palmas, Edgar, nosso presidente. Aê, Edgar, muito obrigado por estar aqui, Edgar. Está lá na rua. Está lá na rua. Eu recebi as palavras. Chama ele lá, Bagulho. Está bem vindo, está bem vindo. Mas não merece mais palmas. Repete, repete. Repete. Não merece palmas. O Edgar, vem cá, Edgar. Repete as palavras aí, repete as palavras. Repetindo, nós estávamos aqui mencionando a presença do nosso encontro, Minuanense, do nosso jornalista, Etiano, qual é o Rancho, que é? 13 de maio. 13 de maio, que é o coordenador do Resgate Histórico da Rádio Osório, o Rancho Minuano e seus presentes, sexta-feira passada. da qual eu vou dar uma nova palavra de palmas. Aê, Edgar, obrigado. Obrigado por estar aqui, Edgar. Obrigado. Duas vezes, né? Como mais, eu gostaria que todos os colegas que estão aqui, componentes do Rancho Minuano ou não, pudessem se manifestar, contar suas experiências, suas ideias. Aí então, pessoal. Eu não quero ser o primeiro, eu vou passar a palavra para outro aí, tá? Vamos pedir a palavra aqui do nosso amigo Bruno Mariotti. O que o senhor poderia dizer para o grupo aí, Bruno? Olha, não precisa nem dizer nada, né? Basta olhar para todos os alunos do Rancho Minuano, como da ETA também, né? Olha as pessoas aqui, dessas escolas agrícolas em geral, que eu fui professor há 30 anos lá no Alegrete, né? Então, vocês podem ver, em geral, 90 e tantos por cento, para não dizer quase 100 por cento, todos bem situados, todos uma família dentista, etc, né? Eu teria que ter pedido no início uma coisa, mas eu acho que não é um momento, assim, de alegria. Era um minuto de silêncio por grande parte de colegas que já faleceram. O senhor é respeitado. Quem vai conar de trás? Pode ser? Pode ser? Eu posso? Tá, depois eu assisto, então. Pode ser? Vamos lá. Bruno, poderias mencionar alguns dos membros do rancho que já assistiava? Isso pela alma do rancho também. Exato. Eu não me lembro de todos os nomes. Eu tenho uma foto que tem de um rapaz que eu acho que faleceu, porque tem uma escola com o nome dele. Mas não me lembro bem assim, sabe? O que faleceu agora há poucos dias foi o Walter Fischer, que era o picareto. O sujeito que veio, chamava de velho, porque era uma pessoa de idade, já começou a estudar. O Walter Fischer, ele era irmão da mulher do Matos, do João Rodrigues de Matos, um botânico, sujeito com livros, escrito, que mora hoje lá em Florianópolis, que não sei se alguém aqui conheceu, sabe, ele anda meio mal, né? Doente, problema, não sei se é a refeição, o que foi, né? E nós tivemos o Peruque, o Walter Fischer, tivemos o Peruque, o velho, né? Tivemos o Álvaro Soares, bom amigo, bom na viola. Afonso Três Castro. O Afonso Três Castro, de Tapes, né? Danilo Couto. O Danilo Couto, também, que tirou medicina, faleceu também. Qual é esse outro? Armindo Bal. Armindo Bal. O Brown, o Fiat, o Cinevão. Ah, sim, sim, sim. Então, eu acho que nós prestamos uma homenagem, assim, para o Gilberto Fraga. Ah, o Gilberto Fraga também foi da turma, né? Foi, foi. E o Mula, que valeu lembrar agora também o nosso amigo Magrão, Renato Carlos, né? Que, infelizmente, padeceu em condições bem difíceis, né? Porque se perdeu em drogas e morreu na rua, coisa que hoje a gente já tem desse companheirismo que tem um minuano, certamente não deixaria passar em branco, no sentido de tentar fazer alguma coisa, um apoio, buscar... Ele passou por que período aqui? Ah, 72, 72, não, 74, 6, algo assim. Há outros também, agora me lembrei. O Adelbarro também faleceu. O Dionísio? O Dionísio também faleceu. O Roni Voit também faleceu. Então, você... O Monegário? É. O Juarez Conte, de Santa Cruz. O Paulo Kis, de Santa Cruz, também morreu num acidente bem feio. Só um pouquinho, eu adoro, eu adoro homenagear pessoas que estão não presentes entre nós. Mas eu juro que eu prefiro elogiar a boa vontade das pessoas que vieram aqui e hoje sentem na alma aquilo que foi tão presente em nós, num período pequeno, longo, ou que tiveram uma participação gigante, pelo menos na minha vida, e eu vou repetir o que eu disse na primeira vez que eu vim aqui. Hoje eu dou graças a Deus a minha vida, porque eu tenho a humildade do Piaçava, eu tenho o bom gosto musical do Tigrão, eu tenho a determinação do Estado, eu tenho aqui o carinho do meu amigo por aqui. Então, assim, gente, por favor, hoje eu peço para todo mundo que agradeçam aquilo que a escola nos contribuiu. E foi para mim, pelo menos, e acredito que seja para a grande maioria, uma contribuição muito significativa de vida. Tanto é que eu carrego no meu coro a mensagem que eu tenho e o carinho que eu tenho. e vou guardar até morrer por essa escola. Isso, para mim, é um valor que não tem, sabe, participação. Desculpe, eu te interrompi, eu só queria, eu não falo mais. Tá bom, eu vou deixar. Tá bom, eu vou deixar.